Brasília vai completar 60 anos em 2020 e a UNB, que tem a história ligada à criação da capital federal, montou um grupo para discutir maneiras de homenagear a cidade. Comissão UNB nos 60 anos Brasília, com várias ações que nós pretendemos fazer ano que vem, quando Brasília completa 60 anos. Então a UNB está intrinsecamente ligada à história da nossa cidade, do Distrito Federal. A UNB está tendo esse engajamento hoje, mais uma vez, que não é a primeira vez, mas enfim, nos 60 anos, é o reconhecimento da importância da instituição, o desejo da instituição de estar presente nesses períodos, que são períodos simbolicamente muito importantes para a vida e a história da cidade. A equipe vai ser formada por representantes universitários e pessoas da sociedade civil. A universidade é aberta para todos, então se vai ter um evento que representa os 60 anos da universidade, 60 anos de Brasília, realmente a participação de tanto estudantes, professores, servidores e sociedade civil é de extrema importância para construir um projeto realmente sólido e realmente fazer um bom evento de 60 anos, uma boa comemoração para a gente. As ideias para comemorar o aniversário de Brasília vão seguir duas frentes. Uma vai resgatar a história da UNB nas últimas décadas e a outra vai ter um foco no futuro da universidade. Eu acho que você falar de 60 anos de Brasília, não dá para excluir a UNB disso, o projeto do Darcy Ribeiro, essa ideia de ter uma universidade com pessoas notáveis e formando gente que está fazendo mesmo a história do Brasil continuar. A UNB é parte disso e não tem como dissociar. A história da UNB é a história de Brasília. A UNB é a história de Brasília.